A bola encaixa na pegada, ó A bola encaixa Em cada posição aqui, eu tô apagado A bola encaixa, eu tô sem luva A bola encaixa na mão Então, isso aqui não existe Vou dar um exemplo Um pouco antiético, mas é tipo o Dennis Do São Paulo Quem lembra do Dennis? Eu seguro uma bola, gente, goleiro Tem que segurar a bola Sempre vai pra segurar a bola Então, tira Saudações, goleiros e goleiras Tudo bem com vocês? Estamos em mais um dia de treinos Gravações barra treinos Aqui na RP Goleiros Em Guarulhos E hoje nós vamos sofrer porque finalmente chegaram Os gols grandes Olha o bonitão, passadalinho Chegaram os gols grandes O Diego vai encher E hoje vai ser um chadaço Então, confere aí Embagens aéreas do treino Tamo junto Toma a bola comigo Ah, tá bom Você tá com bola? Vai lá do lado da trave lá Tá com bola aí? Tá com bola aqui Beleza Pessoal, alguém que tem alguma dúvida Tá tranquilo? Aí você pode se fazer Tá tranquilo? Tranquilo? Beleza É 5 segundos e já sai Pegado Boa, vamos Bora aqui Vamos 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 Tem cidade Vamos Vamos Trava aqui Trava aqui Pegado Acabou? Vamos 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 Pegado Foi Foi Bora 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 Sobe Sinta e vem Sobe Sinta e vem Sobe Sinta e vem Tem cidade Vamos 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 Pega Boa Boa Vem de frente Vamos A bola é boa Vamos 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 Vejo Sobe Sinta e vem Pega a bola e vem Pega a bola e vem Vamos Vamos Tem cidade Bora Pega Pega Boa Vamos Pega a bola Pega É 5 segundos É 5 segundos Tá indo sim Vamos Vai Bola sua Vamos Pega a bola lá, roga aqui! Vamos! 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 Isso! Chegado! Vem! Pô, já joga mais um pouquinho, vai ficar doido Aí a gente vai revezando as bolas chegarem Vem! 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 Com a ficha da reposição, mais rápido! Muito bem! Vamos! 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 5 segundos! 5 segundos! 5 segundos! Mais rápido! Tá chegado pra criança, né? 6 segundos! 6 segundos! 5 segundos! 1, 2, 1... 10 segundos! 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1... 2... 1, 2, 1... 1... Tchau, tchau. 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 E aí E fora, vai Toca lá, toca lá Isso, vem, vem Isso, sai lá Toca, sai lá, funcionou, toca E isso, toca E aí 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 para fazer a captação de todas as estações, mas eu vou tentar colocar, fazer alguma edição aí, não sei se vai dar para fazer uma edição, mas foi um treino muito, muito físico. O meu problema físico é aquele, no meio do treino eu morro, porque o meu condicionamento físico está ruim, não só pelo peso, mas pela falta de atividade física desses últimos quatro meses. E aí vai passando o tempo, eu tenho tempo para descansar, aí acaba, no final do treino eu estou aqui, estou com as musculaturas bem trabalhadas, mas um pouco mais inteiro. Então gente, de novo, estamos voltando aos poucos, volte aos poucos e cuidado com a forma física para voltar. Volte devagar, treine, vá dosando a intensidade, beleza? Não sei se esse ano ainda teremos, eu vou me arriscar algum jogo, eu acho difícil. Espero que até outubro, novembro, a gente já esteja com uma coisa, situação mais tranquila. Mas os treinos estão aqui sempre, vou tentar fazer treinos duas vezes por semana, e gerar bastante conteúdo de treinos e estações de jogo. A ideia aqui é mostrar para vocês os treinos, mostrar que todo mundo erra, e no treino a gente erra para acertar no jogo. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Estou com um pauzinho de selfie aqui agora, dá para fazer uma brincadeira melhor. Tamo junto, até mais, fala na grade, tchau. Tchau, tchau.